Olha-lhe pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz Qual ditoso então este meu coração conhecendo o exenso amor Ele levou meu Jesus a sofrerá na cruz pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus Foi na cruz